Olá, bom dia. Bom dia. Você que não é povo lindo de Deus, não é. O povo lindo de Deus, ele trabalha, ele trabalha fazendo a obra de Deus. Eu conheço um pastor chamado Sérgio Rodrigues, citar nomes. Quando você fala a verdade, você não teme e sabe muito bem que você não está falando mal, porque falar a verdade não é falar mal. Eu conheço um pastor chamado Sérgio Rodrigues, ele trabalha nas mediações de Ipatinga, o governador Baladares, tem um bocado de cidadezinhas, cidadelas, pequenos vilarejos, pedra corrida. É, Periquito, Serraria, Belo Oriente. São umas igrejas pequenas, uns lugares pequenos, é, acampamento dos sem terras, né. E a gente com uma época com ele, pastor Sérgio Rodrigues. E eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Sérgio Rodrigues. Quero te mandar um grande beijo e logo, logo a gente vai ter condições um dia de estar mais juntos e ajudando mais o Senhor que a gente nunca fez e não faz nada por vocês. Quem faz mesmo é Deus. E assim é na minha vida. Quem cuida de nós, quem nos olha, quem nos cuida, quem nos zela é o Senhor Deus poderoso. Com todas as falhas, pecados e coisas que você ainda não se agrada. Mas se eu e a Andréia quiséssemos agradar todo o mundo, a gente nem cristão era. Porque você vê muitos pastores e cristãos e crentes e evangélicos e católicos e uma aglomeração de religiões e denominações. São pessoas que não fazem muita diferença na vida de ninguém. São pessoas que tem milhões de seguidores, admiradores, bajuladores, falsos, a maioria muito falsos. Mas eles não acrescentam em nada ou eles não incomodam ninguém. Eles não fazem nada para que atinja você, que incomode você, que constrange você. Geralmente quem faz a obra de Deus de verdade é criticado, ofendido, caluniado. Eu e Andréia, a gente não tem muito problema com a comunidade LGBT, que é de onde eu vim. Na minha época era GLS. Hoje em dia é LGBTQI+, um monte de coisas que ele vai inventar aí. Estão inventando. Então a gente não tem muito problema com eles não. Difícil. Quando causa algum probleminha, rapidinho, umas três verdades, eles ficam com ódio e bloqueiam. A gente tem mais dificuldade de colocar na cabeça de certos crentes a verdade. Porque eles são cheios de si. Eles são cheios do eu. Eu acho, eu faço. Se eu fosse você, Deus mandou você. Não! Deus mandou eu ser exatamente como eu sou. E me usa exatamente como eu sou. E me quer exatamente como eu sou. Porque se Deus me quisesse diferente, ele falaria comigo nas madrugadas. Ou você acha que Deus é um incompetente e precisa de você para me dizer alguma coisa. Ou você acha que Deus suficientemente não é tudo na minha vida. Ou eu não sou um homem de oração. Ou eu não jejum, eu não oro, eu não busco a Deus. Você acha que quem me tirou da cracolândia foi quem? A Assembleia de Deus? A Batista? A Presbiteriana Adventista? Congregação Cristã? Budista? Ocultista? Espírita? Católica? Você acha que quem me tirou das garras de Satanás foi pastores? Não, Deus usou o pastor da minha família. Mas porque Deus usou? Porque Deus quis. E ele se voluntariou, vamos dizer assim. Se comoveu, porque eu pedi ajuda. Então, o Alzir, marido da Regina, minha irmã e tia de sangue, foi na cracolândia de São Paulo me buscar nos braços. Deus me quer assim. Deus me usa assim. Deus me quer assim para falar com gay, com travesti, com bandido, com drogado, com crente safado, picareta, sem vergonha, crente terrível. É, precisamos de palavras de amor, de consolo e de fortalecimento. Precisa de vergonha na cara, de atitude, de deixar a preguiça, de deixar de manha, de frescura. Imagina se fosse tu que tivesse que levar duas marteladas na mão, pregado no madeiro, os pregos desse tamanho nos dois pés, pregado numa cruz para morrer pelos teus filhos. Tu ia dar conta? Então deixa de frescura, deixa de... De mimimi, de Deus mandou, Deus mandou. Que tu não sabe de nada. Que quem sabe é Deus. E quem sabe, faz. Não fala, não dá recado, não manda e não fica se amostrando nas redes sociais, não. Deus me quer como eu sou, e me usa do jeito que eu sou, e faz comigo o que Ele quer. Operando Deus, quem impedirá? Então, faça uma promessa. Deleto, deletar e banir das páginas do YouTube, do Instagram, qualquer um que queira que eu seja igual a você. Fale igual a você, tenha seu jeito. Eu não sou Cláudio Duarte, não sou Silas Malafaia, não sou Daniel Mastral, Caio Fábio. Deus me livre, ser igual Lana Holden, ser igual Gladstones, pastores. Eu não sou Júnior Trovão, não sou Helena Raquel, nem Camila Barros. Eu sou Flávio Amaral. Eu tenho a minha vida, minha configuração e o meu jeito de ser. E você tem uma... Outra opção, tem três pontinhos no seu celular. Deletar, excluir, apagar, brocliar, 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 se você não gostar. Mas não queira me dizer o que eu tenho que dizer, fazer ou falar. Porque se você tá achando ruim, faça melhor do que eu.